E aí pessoal, hoje não tem Chest Hunters, não tem Adventure Time, que vai ser a nova série de vídeos que a gente vai começar a fazer no canal. E o que eu tenho aqui pra vocês é um Frag Movie que eu fiz em um jogo que eu gosto muito, chamado Black Light Retribution. E espero que vocês curtam também o vídeo. Então é isso aí galera, toca a vinheta. E aí 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 E aí